E aí galerinha, eu sou MC Patricia do Funk e faço parte da equipe Tudo Novo Produções e tô fechadona com o grupo Cativeiro e vou fazer parte da melhor festa de florifa, hip hop e baile funk dia 7 do 12 e sabe quem vai retornar aos palcos do dia 7 junto comigo? o nego do rap pra quem não conhece, o cara tava estourado em florifa alguns anos atrás e tá retornando aos palcos agora chega aí nego do rap mostra o seu som pra galera é verdade que vai arrepiar os palcos aí, tá reclamando por tudo tá toda a força do tal, fui convidado pelo grupo Cativeiro pra fazer parte como é que é esse negócio? pois é, a gente tava parado de vento aí na salmista e agora a gente tá voltando pra mim o som, a importância de florifa e o negócio é o seguinte, o negócio nem falar tá galera o negócio é a música então eu vou puxar um pedacinho pra vocês que é mais ou menos assim, tá ligado? já faz tempo que procuro a resposta mais da foda não consigo acompanhar muito o cara andar na moda a saca só não usa aqui, o jubut da rainha meio bonecos todos a esconde, não é desses de telinha e é isso aí, nós estamos fechadão com o grupo Cativeiro, tá ligado? na festa, ghetto, hip-hop e baile funk dia 7 no Vila Show, esperando todo mundo lá é isso mesmo, estamos junto com o grupo Cativeiro, Fernando Tudo grupo Cativeiro e equipe, tudo novas, produções ó, fechadão meus camaradas, comecei no novo trampo vigiando a quebrada de cima de uma laje, acompanho o movimento se eu filmar as viaturas, faço rádio lá pro beco na minha segunda noite, me fizeram um convite pra me ter um 5-7, lá no centro, uma boutique dois malucos vão entrar, eu que vou ficar de guarda mais um mano no volante, dirigindo um Ampala essa fita era dada, tinha um canal lá dentro trabalhava lá dois anos, vai ficar com 10% perguntei quanto que era, que ia render pra mim que ia render pra mim, que ia render pra mim